O que é o YouTube? Beleza? O cara que eu vou na área com mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou estar falando pra vocês aqui, galera. Ó, o casacozinho da Cia Fishing, galera. O casaquinho que eu comprei recentemente, tá? Um casaco corta-vento, tá? Ele te protege do frio. Além disso, da chuva. É um casaco impermeável, material impermeável por dentro. Ele é acolchoado pra cortar o vento. Um casaco muito bom. Tava usando aí, né, na última pescaria que eu fiz aí. Um vídeo utilizando ele por causa do frio, do vento, da chuva. Então, galera, a dica é essa aí, ó. O casaco, ele é, né, muito bom. Ele vem com essa... Vou mexer ele aqui pra vocês verem. Aí, galera, o casaco vem e protege você. Protege aqui da chuva. Ele tem um zíper, né, de fora a fora. Tem o velcro também, certo? E pra variar, galera, também, ó, ele tem o capuz dele, ó. Aí, o capuzinho, ó, com a proteçãozinha aqui pros olhos, ó. Um plástico pros olhos, ó, pra você visualizar. O ideal também, bacana, que, ó, você fecha ele todinho aqui, ó. Ó, fecha ele todinho, ó. Aí, você consegue visualizar tudo aqui, ó. A parte que você consegue visualizar. Aí, a gente protege da chuva pra chuva não bater no seu rosto. Isso aqui, ó, fecha totalmente, galera, ó. Você só fica com essa parte exposta do rosto. Aí, a galera que usa um buff, né, pra proteger dos... Né, e luva, fica completamente fechado. Isso aí, galera. Diquinha aí, ó. Casacozinho, ó. Corta-vento, ó. Dacia-fiche. Aí, ó. Valeu, galera. Quem gostou da ideia, deixa aquele like, aquele comentário. E temos vídeos mais novos lançados aí pra galera. Com mais dicas aí. Beleza? Valeu, tamo junto. Lembrando, galera. Quem puder, no Instagram, tá? Israel Caiqueba. No TikTok também, Israel Caiqueba. Beleza? Segue lá nas redes sociais, quem puder. Agradeço.